Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Espero que 100% E é o seguinte, hoje tem mais novidade hein mano, hoje tem outro novo jogo que a gente pode ver saindo ali em 2022 2023, tudo depende ali do investimento, tá? Mas calma lá, certo? Eu vou explicar um pouquinho sobre ele E no final eu vou deixar uma gameplay rolando pra vocês terem ali uma visão mais dinâmica sobre a gameplay Né, jogabilidade, os gráficos, cenário, as ambientações, pra ficar bem legal, tá? É o seguinte galera, primeiramente, esse jogo aqui se trata de um projeto chamado Projeto Axion, tá? Ele é um RPG de ação jogado em terceira pessoa, onde a gente ali enfrenta demônios hostis, tá ligado? Em ambientes cabulosos, tá? Em um mundo aberto muito da hora e muito diverso também Tanto em questão ali de bioma, como em questão de monstros, tá? Uma parada bem interessante aqui galera, é um RPG bem semelhante ali ao Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro Mas não vai se tratar apenas, né, de armas ali como espadas, né, lanças, arco e flecha ou coisa do tipo A gente vai ter arma de fogo também bem ali semelhante ao Bloodborne, mano Muito da hora, né? Tem algumas gameplays aqui que o cara tá dando um tiro com uma shotgun, como vocês estão vendo aí agora Tá? É... o problema desse jogo aqui, é... assim, eu não vejo problema, né? Mas o problema que o criador, né? O desenvolvedor tá tendo é na questão do financiamento galera O que que acontece? É só um cara também que tá criando esse jogo aqui, tá? Ele tá oferecendo tudo que ele pode, mano Tudo que ele pode oferecer pra criar o game, ele tá oferecendo, mas ele tá dizendo o seguinte Ele precisa, né, de um investimento financeiro, né? De uma empresa que queira ali dar um bucha ou que queira ali, né, fazer parte também do projeto Pra ajudar ele a alavancar esse projeto, né? E fazer com que o game seja mais reconhecido e até mesmo terminado mais rápido Ou com ali melhorias também, né? O negócio vai ser bem da hora Promissor esse jogo ele é, tá? Mesmo que não tenha investidores A ideia do game a gente percebe logo de cara que é muito, muito da hora, certo? Se você não sabe, ele é rodado no Unreal Engine 4 O motor gráfico Unreal Engine 4 Que, mano, é um dos mais top que tem na atualidade, certo? E como ele se trata de um motor gráfico rodando no Unreal Engine 4 A gente pode ver muito ali um cenário bem destrutivo, tá? A gente pode ver ali muitas partículas também Bem ali semelhante ao Demon's Souls Remake Que a gente viu de um Souls Remake Eu não sei se ele, ele não usa não, né? O Unreal Engine 4, não Mas assim, é bem semelhante, tá? Os gráficos é bem bonito Eu não acredito que esse jogo vai sair pra Playstation 4 e Xbox One Se ele for lançado ele vai sair pra PC Pra Xbox Series X, né? Pro Series S também E pro Playstation 5, tá? Isso aqui é um projeto que eu acredito que ele não chega nas plataformas da geração passada ali não No Playstation 4 e no Xbox One, não Eu acredito que é pros próximos consoles Uma coisa muito interessante também, galera É que o criador disse que ele deu um foco bem legal nos climas dinâmicos do jogo, tá? Os climas dinâmicos desse jogo aqui vai ser muito louco Não vai ser só aquela parada simplificada De dia e de noite não, tá? Vai ser uma parada bem da hora mesmo Na questão ali de verão, outono, inverno, primavera Vai ser uma coisa muito, muito legal, certo? Uma ênfase legal também que ele deu é na customização, né? Do personagem tanto em traje como em armas também Uma coisa que eu gostei bastante Além dessas informações que ele passou, né? Que ele divulgou É que assim, ó O combate do game ele tá muito gostoso Ele tá muito fluido A gente vê ali, inclusive Que tem muitas partes de combate, galera Que ele é menos robótico do que o Demon's Souls e o Dark Souls Dark Souls e o Demon's Souls é um... Assim, tem uma jogabilidade gostosa Mas é uma jogabilidade que eu, na minha opinião Eu acho ela robotizada em alguns momentos ali Na maioria dos momentos, na verdade, né? Mas aqui a gente vê uma parada bem da hora Mano, esse tiro de escopeta aqui foi muito louco, né, velho? A gente vai enfrentar uma diversidade legal, tá? De demônios, de monstros ali, certo? E eu não sei se eu falei pra vocês Mas ele vai se passar em um mundo aberto É... No tempo das bruxas, mano Vai ser muito interessante esse jogo aqui, tá? Bem sanguinário, bem divertido A gente tem ali embaixo Parece que uma barra de estamina, né? Em cima da barra de estamina A gente tem tipo uma barra ali de ataque especial Tá ligado? Tem também ali na tela superior ali A gente tem a barra de vida Não sei, certamente, essa questão de ter que alimentar o personagem, né? Ou ter que usar mana Ou ter que usar alguma coisa do tipo Mas a gente vê o uso de poderes e questões espectrais aqui no personagem, tá? Tem hora que ele vai avançar Ele dá um dash pra frente Uma parada bem da hora Enfim, eu quero muito, muito ver mais desse projeto E eu torço demais pra esse desenvolvedor, né? Achar algum investidor em alguma empresa Mesmo que seja a Sony, Microsoft Ou qualquer outra Pra que faça parte desse projeto Porque a ideia do projeto é muito boa Tá? Então é isso, jovens Ó, mundo aberto RPG de ação Jogado em terceira pessoa Bem ali semelhante a Souls-like, né? Pra quem gosta de Dark Souls, Demon's Souls ou Sekiro Vai curtir bastante isso aqui Eu curto demais esse tipo de jogo aqui Tá? E qualquer novidade que rolar, né? Qualquer atualização que rolar sobre o game Eu vou compartilhar com vocês, beleza? O game chama Projeto Axio Ou Project Axio Nossa, mano Se esse jogo chegar em 2023 Cês escutam o que eu vou falar agora 2023 eu acho que vai ser O ano mais lendário em lançamento de jogos É um ano ali que a gente pode ver Black Mayfool Kong É um ano que a gente pode ver ali The Elder Scrolls 6 É um ano que a gente pode ver Diablo 4 É um ano que a gente pode ver Um monte de jogo cabuloso, tá? Então, ó, faz o seguinte Se você gostou desse vídeo Senta o tapão aí no like Pra ajudar, né? No crescimento do canal E se você ainda não é inscrito E quer fazer parte aqui da Família SPL, né? Quer ficar por dentro dos vídeos Quer saber o que eu tô postando todo dia É só você se inscrever E ativar o sininho principalmente Quando eu trouxer um vídeo novo O YouTube vai te mandar uma notificação aí Belezeira? Eu vou deixar a gameplay rolar aqui Sem Facecam e sem meus comentários Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu, falô, falô, falô Falô, 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 falô Falô, 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 falô Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.